Música Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do município do Rio de Janeiro por não aplicar percentual correto em educação A primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso apresentado pelo município do Rio contra a decisão que o condenou por não aplicar desde 1999 o percentual previsto na Constituição Federal para manutenção e desenvolvimento do ensino por meio do Fundef e do Fundeb Em ação civil pública, o município foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado a fazer a reposição da diferença entre o cálculo correto e o que foi aplicado efetivamente com incidência de juros no prazo de cinco anos De acordo com a sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça os valores totalizam mais de R$ 2,2 bilhões O município apresentou agravo interno questionando a decisão monocrática do ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, que manteve o acórdão condenatório Sustentou a incompetência da vara da infância e da juventude para analisar a causa e alegou insuficiência das provas produzidas no processo para o cálculo dos valores que deveriam ter sido investidos O ministro Napoleão Nunes Maia Filho foi o relator do agravo interno na primeira turma Ele explicou que a jurisprudência do STJ reconhece a competência absoluta do juízo da vara da infância e da juventude e do idoso no caso O ministro disse ainda que a súmula 7 do STJ veda a reanálise das provas Este advogado explica que o gestor público não tem escolha quando se trata de cumprir uma previsão constitucional Quando isto não é cumprido, o judiciário é invocado, como no caso aqui tratado a fazer com que o poder público assim aja Porque o que foi pedido na ação é tão apenas o cumprimento da norma constitucional Música